E facilidades que muitas vezes viram uma dor de cabeça. Muita gente está endividada com o empréstimo, com consignação, por consignação. A maioria das vezes, por falta de informação sobre o crédito oferecido. Que era apenas para ser o empréstimo a ser parcelado em 36 prestações, virou 3. Dona Mônica conta que ela e o marido pagaram as parcelas em dia entre 2005 e 2008. Eram debitados na conta do marido o valor de R$ 303,00 todos os meses. Só que as cobranças permaneceram. A financeira continuou a cobrar e debitar outros valores, mesmo depois do contrato quitado. Primeiro R$ 151,00 e depois R$ 78,00. Nós temos esse contrato assinado, das 36 parcelas, e temos os extratos do INSS como foi pago, todas as 36 parcelas. E a gente não entendeu por que eles abriram um novo contrato com o mesmo número do antigo. O casal procurou o PROCON e agora aguarda uma audiência para solucionar o caso. Eu espero justiça. De acordo com o Instituto Nacional do Seguro Social, em 2012, o volume do crédito consignado, contratado por pensionistas e aposentados, cresceu 11,5% em relação a 2011, atingindo R$ 31 bilhões em Minas. Em todo o país, foram movimentados R$ 187 bilhões. Quem mais faz empréstimos são aqueles com renda de até um salário mínimo. Por isso, o alerta dos especialistas, o crédito fácil pode ser uma porta de entrada para um posto sem fundo de dívidas. Pesquisar a taxa de juros e não comprometer mais que 30% do salário são atitudes fundamentais para se evitar problemas futuros. E as ofertas são tentadoras. Este advogado da Federação dos Aposentados e Pensionistas de Minas Gerais explica que muitos clientes caem nas armadilhas dos consignados. O empréstimo consignado tem que, ele é necessária a assinatura do contrato, não pode ser contratado por telefone. O aposentado que reside no estado de Minas Gerais, ele tem que ficar atento que ele não pode tomar o empréstimo consignado, por exemplo, de um pastinha que vem vender lá do Rio Grande do Sul, que bate na porta da casa dele. Não pode. Ele tem que contratar uma instituição do estado onde ele reside. Boas dicas, né? Agora, se você tem mais dúvidas sobre empréstimo consignado, nós vamos tirá-las agora com a ajuda do Erasmo Vieira, que é especialista em finanças pessoais. Tudo bem, Erasmo? Boa tarde para você. Tudo bem. Boa tarde. Erasmo, crédito fácil ajudou muita gente a sair do sufoco, né? Mas pode acontecer o inverso. Pode colocar as pessoas no sufoco novamente. Por que isso acontece? Empréstimo não é solução para a dívida. Empréstimo é outra dívida. Então, a pessoa deve avaliar bem quando vai contratar um empréstimo. Principalmente essas pessoas, como a pesquisa mostrou que os aposentados estão sendo um foco muito grande, a renda do aposentado normalmente já é menor. Se você fizer um empréstimo consignado, vai ser menor ainda. E quando a gente faz o cálculo, a pessoa ganha R$ 700. Se ela fizer uma prestação de 30%, vai sobrar só R$ 400 por mês. E o aposentado ainda precisa de convicar se está com remédio, sempre tem uma despesa a mais, né? Então, isso vai dificultar o dia a dia. Pode ser um dinheiro salvador que vai ajudar, mas vai dificultar no longo prazo. Então, as pessoas devem, principalmente os aposentados, devem avaliar. Mesmo com essas ofertas de taxas de juros atrativas, mais baratas, mas cuidado antes de pegar um empréstimo. Pois é, e o que seria assim? Quando a gente fala assim, taxas de juros atrativas, mesmo no Banco Central é fácil comparar. Mas o que é uma taxa de juros competitiva? Dá para falar no número 1% é bom ou é ruim? Porque as pessoas, às vezes, nem têm ideia do que é uma taxa de juros interessante para ela poder contrair, que vai, enfim, aumentar ainda mais essa dívida dela. O que a gente pode dizer que é bom? Veja bem, quando eu falo atrativa, é assim, comparando com outros créditos do mercado. Se você estiver usando o cheque especial, você vai estar pagando 5, 6, 7, 8, até 10%. O cartão de crédito pior ainda, né? O cartão de crédito, até 12, até 15% ao mês. Então, se comparar o empréstimo assignado na faixa de 1,5, 2, até 2,5, é bem mais interessante. Agora, se você vai, por exemplo, pegar um empréstimo para sair do cheque especial ou liquidar o cartão de crédito, enquanto você estiver pagando esse empréstimo, não use novamente o cheque especial ou o cartão de crédito, porque senão vai criar naquela questão da bola de neve. Bola de neve. De 1 sempre. E outro detalhe que eu quero alertar para aquelas pessoas que acostumam ter aquela prestação, normalmente as financeiras ligam para a pessoa e falam assim, você já pagou uma parte e tem mais liberado tantos para você. Então, não pode cair nesse tipo de tentação, não, né? Não, não vale a pena, porque acaba que você vai ser punido, porque mesmo que os juros sejam uma taxa pequena, você vai pagar juros nele. Mas pode reverter. E uma outra coisa que tem acontecido também com os aposentados e pensionistas é pegar empréstimo, não para eles, para ajudar outras pessoas. Para a família. Muita atenção é preciso mesmo, né? A família tem que estar unida nessa hora e não aproveitando dessa facilidade que o empréstimo contaste as melhores para o idoso, né? Exatamente. Outro dia eu ouvi uma propaganda numa cidade aqui perto de Belo Horizonte financiando moto e empréstimo consignado. Não era para um aposentado, né? Verdade. Então, as pessoas devem tomar cuidado, que às vezes a melhor ajuda que você vai dar para a pessoa vai falar um não para ela, para que ela arrume uma outra forma de levantar esse dinheiro a não ser no empréstimo consignado do aposentado. Agora, só para a gente finalizar, Erasmo, agora quem já está com problema mesmo? Está endividado, contraiu uma dívida com esses empréstimos? O que é melhor para a pessoa fazer? Portabilidade, contrair um novo empréstimo ou pedir ajuda para um parente? Quem está muito mal, mas já está com dois empréstimos aí e não sabe mais como rolar essa dívida. Bom, no caso aí, estabelecer prioridade. Se você vai estabelecer como prioridade sair desses empréstimos, busque arrumar alguma forma. Seja economizando na conta de luz, na conta de água, na conta de luz vai cair alguma coisa. Pegue esse dinheiro, separe ele para ajudar a pagar o empréstimo. Tente, não é fácil, mas tente liquidar o seu empréstimo antecipadamente, que aí você tem até um desconto. Se aparecer um dinheirinho, está na hora de liquidar, enfim, de antecipar as parcerias. Se puderem ajudar, porque ajudam agora, mas vai liberar o orçamento durante o mês. Então, por isso que eu falo, muito cuidado. É uma coisa boa, mas tem que saber usar o empréstimo assignado. Excelente. Ótimas informações. Muito obrigada pela sua participação. Obrigado, foi um prazer. Obrigado, foi um prazer.